Vamos trazer hoje aqui mais um tema com o título As Previsões Antigas Não Acontecerão. Nós vamos ver que as profecias foram descartadas porque houve a mudança da linha de tempo da Terra em 2010. Também vamos aqui abordar o tema bastante discutido e profetizado do arrebatamento, o porquê que havia essa possibilidade. Então, como vocês devem ter ouvido na última quarta-feira, foi falado aqui sobre as linhas de tempo. E são tantas. Linhas de tempo paralelas, simultâneas, do passado, do futuro, de vidas passadas. E também as linhas de tempo que não acontecerão, porque deixaram de existir. Então, são as linhas de tempos inexistentes. Enfim, nós poderíamos aqui trazer debates para semanas e semanas. Mas como damos prioridade sempre à informação mais recente, trazendo aqui para vocês algumas informações que possam auxiliar no momento presente. E são tantos assuntos que, às vezes, embora faltem títulos, porque faltam palavras para definir certas coisas ou para separar os assuntos, da verdade existem tantas possibilidades que infinitas são essas possibilidades. Vamos falar aqui, começando hoje, das profecias antigas. Quando você lê algum livro do Novo Testamento, ou da Bíblia, ou coisa antiga, ligada principalmente às religiões, muito comum você ver essa menção das profecias que aconteceriam no futuro e trariam consequências desastrosas, apocalípticas, como se dizia até então. Nós tivemos aqui, em 2010, a mudança da linha de tempo da Terra. Já foi trazido aqui, muitas vezes, em forma de textos e de áudios, para que cada um de vocês possa entender que, se houve uma mudança da linha de tempo da Terra em 2010, tudo aquilo que estava previsto na linha anterior deixa de existir. Obviamente que algumas situações até podem ocorrer, porque elas estão entrelaçadas, tanto numa linha quanto na outra, mas todas aquelas profecias, ditas profecias, já não acontecerão mais, porque não tem mais esse futuro. Esse futuro previsto deixou de existir. porque as profecias, elas traziam consequências desastrosas para o planeta e a humanidade e previam o Armagedão. E nós já trouxemos aqui, tantas vezes, as informações de que o Armagedão não acontecerá mais. Aí alguém pergunta, e o Apocalipse, que estava previsto, está sendo dito que sim, que vai acontecer o Apocalipse? Sim, porque o Apocalipse não vai acontecer naquela versão catastrófica, que, na verdade, nunca foi catastrófica, porque o Apocalipse não é a destruição do planeta e nem da humanidade. O Apocalipse é simplesmente a revelação. A revelação da verdade, daquilo que estava oculto. A questão, então, era a interpretação, não era a previsão. Vai vir, sim, um acontecimento chamado Apocalipse, mas é um acontecimento positivo, não é negativo, como se apregoava até então. Se a mudança da linha de tempo aconteceu, todo o destino, todo o futuro do planeta e da humanidade muda também. Porque o que traz as situações cotidianas são as linhas de tempo construídas para serem seguidas. Eu já tenho escrito isso lá, não sei que ano, mas acho que 2015, 2016. E as informações que vinham através de canalizações já diziam que tudo aquilo que estava previsto nessas profecias não mais aconteceriam. Mas nós vemos hoje ainda muita gente colocando previsões anteriores, como, por exemplo, coisas do Nostradamus, que na verdade nem eram profecias, eram trechos de citações que cada um interpretava como queria e ninguém entendia nada. Depois que acontece um fato, então eles fazem uma relação do fato com aquele dito do Nostradamus. Mas eu não vou falar aqui do Nostradamus, porque eu particularmente nunca acreditei em nenhuma profecia do Nostradamus, mesmo que não tivesse mudado a linha de tempo. São coisas muito abstratas, sem sentido. Vamos falar aqui das profecias dos ditos profetas, dos profetas bíblicos. Algumas personalidades famosas que tiveram um grande acerto nas suas previsões até pouco tempo atrás e que previam coisas para daqui em diante. Eles acertaram as profecias antes de 2010 porque estavam dentro daquela linha de tempo. Mas a partir de 2010 não se confirma mais as suas previsões. Não que os profetas fossem pessoas que estavam aí para enganar. Pelo contrário, eles estavam certos naquela época porque eles previam de acordo com aquela situação do momento. A linha de tempo, ela prevê algo baseado naquilo que é quando ela é prevista. Mas que ela pode sofrer mudanças, transformações, pode agregar coisas ou tirar partes dela. Tudo depende de como as coisas se realizam para a frente. é a mesma coisa que um plano de alma. Se você fez um plano de alma para esta encarnação, você colocou lá os tópicos, aqueles pontos principais que você gostaria de experienciar, corrigir, transmutar, enfim, viver nesta vida. eles vão aparecer, mas você depois dá o destino que você quer. Porque a escolha é tua. Então, estava previsto, mas você resolveu não seguir aquilo. Você mudou a tua própria linha de tempo. Você mudou o teu destino. Mudou o resultado final da tua existência, das tuas experiências, do teu aprendizado. Nós não devemos nos preocupar mais com as linhas de tempo do passado e nem as previsões do passado. As profecias estão descartadas. Nós devemos dar atenção àquilo que está sendo dito agora. porque o que está sendo dito agora dificilmente vai mudar amanhã ou depois da manhã ou mês que vem ou ano que vem. Pode mudar daqui mais uns anos. Mas não muda em questão de dias, semanas. Se muda algo na frequência da Terra, da humanidade da Terra, uma linha de tempo começa a mudar também. e ela tem um tempo de mudança. Não muda de um dia para o outro. Não é como o tempo que está ensolarado de manhã e de tarde começa a chover. A linha de tempo precisa de fato de um tempo para ser criada, planejada, produzida. Precisa de um tempo para ser seguida e precisa de um tempo para mudá-la se ela precisa mudar. E depois ainda sobra um tempo para se realizar ou finalizar. as previsões antigas não nos metem medo porque deixam de fato de ser importantes. Eu diria até que deveríamos descartar todas porque nada daquilo que estava naquelas linhas de tempo vão seguir. às vezes a linha de tempo não muda 100%, ela muda uma parte, faz uma adaptação. Mas o que importa é que a sua atualização é que importa. Devemos dar importância, devemos dar atenção àquilo que está atualizado. naquela linha de tempo mais antiga as religiões falavam do fim do mundo quando não associavam o apocalipse ao fim do mundo falavam do fim do mundo propriamente dito. E nós temos aquele que veio para anunciar a boa nova que nós denominamos de Jesus Cristo que deu origem aos seus ensinamentos deram origem à maioria das religiões, pelo menos às cristãs. Mas mesmo assim foram modificadas com o decorrer do tempo e deturparam de certa forma muitas mensagens do Jesus Cristo. O Cristo disse no seu tempo chegará ao final de um tempo. Ele não disse chegará ao final do mundo. Então por que as religiões anunciaram tanto o final do mundo? Porque tinham interesse em manter os seus fiéis numa crença limitante. É mais fácil dominar as pessoas quando elas têm medo. Medo do Criador, medo de Deus. Eu acho que essa foi a aliás o maior engano cometido pelas religiões. Fazer com que os seus fiéis e seus seguidores tenham medo do Criador daquilo que é o nosso Pai no sentido figurado porque nós sabemos que o Criador é uma consciência e nós somos parte dessa consciência. Então nós teríamos que ter medo de nós mesmos. Porque Deus vendo de eus dos eus dos nossos eus que somos todos um meter medo vai morrer e nunca mais vai ter oportunidade vai viver eternamente no céu ou no inferno outro engano. O céu e o inferno é o que nós determinamos através das nossas ações a vida mais adiante. Nós vamos viver o céu e o inferno que nós construímos. o céu não existe como um sono eterno profundo como alguns dizem. Seria uma uma aberração viver aqui um mundo de provas e expiações e depois ficar num sono eterno como se fosse o céu. Isso não é céu. Seria um castigo. Ou então ir para um lugar onde eu tenho o satanás lá com o seu tridente que fica espetando os fundilhos de cada um porque ele cometeu crimes contra o criador e daí agora merece ficar no fogo e sendo cutucado toda hora espetado sofrendo horrores eternamente. É outro engano porque nós sempre teremos a oportunidade do retorno de voltar para o caminho da luz sempre temos inclusive aqueles que vão para o exílio agora no momento final de transição planetária até aqueles que vão para planetas prisão sempre vão ter oportunidade um dia de se redimir esta é a justiça divina este é o desejo da fonte criadora porque se nós viemos da fonte para a fonte voltaremos e nós não nos perderemos em nenhum momento para sempre podemos nos extraviar atrasar desviar o caminho mas um dia nós vamos voltar esta é a verdade as outras definições são criações para manter aprisionados os crentes aqueles que acreditam nessas coisas criadas para manter todo mundo sob controle existe aquela outra versão tanto lembrada ultimamente o arrebatamento então muitas religiões pregam que no final do tempo a terra será destruída é o armagedão veja bem é o fim do mundo mas antes disso virá algo que vai arrebatar as almas provavelmente as almas boas obviamente que são aquelas os escolhidos do Deus é uma crença sim até que poderia ser poderia ser se aquela linha de tempo do armagedão fosse realmente ativada e finalizada como não vai ser então não vai acontecer mas se ela fosse finalizar no final da transição planetária no final dos tempos no fim do mundo as almas boas que não precisariam passar pelo sofrimento e é um sofrimento atroz porque as previsões eram coisas horríveis ia cair fogo do céu ia vir água de todos os lugares ia sumir com as com os continentes vulcões terremotos vendavais enfim tudo que você puder imaginar de tenebroso estava escrito no armagedão então as almas boas poderiam sim ser poupadas disso porque elas não precisam passar aquilo que não é necessário então elas provavelmente viriam algumas naves grandes sabendo que tem naves mãe que cabem a humanidade inteira dentro e não só a humanidade também os animais e as espécies tudo porque são enormes e são muitas e tem as outras médias e as pequenas enfim haveria possibilidade de serem arrebatadas as almas encarnadas que não precisavam passar pela dor e serem levadas antes do cataclisma final era mais ou menos isso que se previa e eu não estou dizendo aqui que isso foi um erro e nem uma mentira porque se estava previsto alguém sentiu isso e canalizou isso e colocou no papel mas de qualquer forma essa linha de tempo não vai acontecer de jeito nenhum porque foi mudado então aquelas almas na linha do armagedão que não estavam prontas iriam sofrer duras penas um sofrimento origem pavoroso então vamos dizer que o arrebatamento ainda possa acontecer não mais naquela versão do armagedão mas da versão nova da nova linha de tempo eu não estou dizendo aqui que vai acontecer o arrebatamento eu particularmente não acredito que isso seja necessário mas o que está acontecendo algo que pode ser interpretado como arrebatamento só que ao contrário ao invés das almas boas serem arrebatadas levadas pelas naves para poupá-las do sacrifício pode ser que já esteja até acontecendo o que ainda vai acontecer o arrebatamento das almas que precisam ir embora da terra veja bem que muda toda a figura de certa forma as almas que desencarnam agora e que não tem a frequência da nova terra elas vão ser levadas logo após o desencarno elas nem ficam mais perambulando por aí perdidas elas já vão ser levadas para as naves que estão aqui ao redor da terra acolhidas orientadas consoladas e são notificadas que elas perderam a condição de herdeiras da nova terra e vão ser levadas para a psicosfera dos seus planetas futuros é uma forma de arrebatamento embora eu não classifique isso como arrebatamento por isso eu não quero ver ninguém comentar no final lá abaixo dos vídeos porque você falou do arrebato que vai acontecer não eu estou dizendo uma possibilidade de interpretação porque se alguém ainda acessa a linha de tempo antiga e vai ver o arrebatamento que existia de fato ou acredito que poderia existir sim ele não está mentindo e se aquele outro acessa a linha de tempo nova mas também vê um tipo de arrebatamento talvez esteja certo também segundo esta versão esta interpretação porque no áudio de quarta feira última eu falei sobre as linhas de tempo e são tantas tantas possibilidades obviamente tem duas linhas de tempo mestras a que leva para a nova terra e a que leva para o exílio isso sim é o que importa agora duas linhas de tempo essenciais mas tem muitas linhas de tempo na nossa consciência como eu coloquei na quarta feira nós podemos acessar uma situação de uma vida passada nós podemos acessar coisas do futuro coisas que não aconteceu com nós aconteceu com os outros nós podemos até acessar isso me ocorre agora porque na quarta feira eu não coloquei essa parte nós podemos acessar uma linha de tempo que dependendo das nossas decisões nesta vida atual nós poderíamos ter acessado vivenciado e cada vez que você decide algo você muda o teu futuro dali em diante e se você tivesse decidido de uma forma diferente uma decisão importante da tua vida vamos supor duas pessoas vão casar um homem e uma mulher um deles resolve no dia do casamento fugir da igreja aconteceu tantas vezes e não casou mudou a linha de tempo dos dois se tivesse ficado na igreja casado tinha outra linha de tempo para os dois então vejam quantas possibilidades nós temos nas linhas de tempo individuais ou algumas até coletivas de um número pequeno de pessoas ou número maior de pessoas o que não pode mudar agora mais é a linha de tempo do planeta e a humanidade como um todo mas individualmente nós temos possibilidades então certas profecias certas previsões certas canalizações tem uma interpretação de acordo com a consciência também daquele que canaliza ele pode estar vendo uma faceta uma réstia de uma linha de tempo e ele interpreta como se aquilo estivesse associado àquela situação por isso não adianta opinar sobre canalizações sobre assuntos sobre opiniões sobre entendimentos nós nós estamos agora reorganizando o nosso aprendizado tudo aquilo que nós vivenciamos as experiências nossas de todas as vidas passadas e desta aqui nós temos uma história diferente de cada um porque cada um tem a sua experiência o seu sentir a sua versão dentro de uma linha de tempo criada por cada um é incrível quanto mais nós entendemos quanto mais nós descobrimos mais tem para a frente ou pela frente não há um fim de nada nós precisamos pensar com a nova consciência precisamos nos permitir ao novo que vem as possibilidades porque se nós ficarmos presos aquilo que era até aqui e foi importante o que era porque nós trouxe até aqui mas se agora nós decidirmos não nos permitir avançar ao novo nós criamos uma linha de tempo que não vai para frente vai parar aqui e nós ainda estamos com o pé na terceira dimensão precisamos tirar esse pé colocar lá junto com outro que já está tateando o chão da quinta dimensão dizer que isso vai acontecer que não vai acontecer que só não sei de quanto tempo é não confiar no que está chegando e por não confiar no que está chegando tem duas alternativas ou vamos aprender na base do choque da surpresa que a surpresa realmente vai ser muito grande e chocante por isso o choque ou então vamos ficar com a escolha daquela linha que leva para o exílio porque ainda não estamos confiantes não estamos seguros que queremos ir para a nova terra nós estamos experienciando dimensões da quarta quinta sexta e sétima tem muitas pessoas que já chegam a atingir nem que seja por momentos curtos a consciência da quarta da quinta e da sexta e da sétima da quarta e da quinta até que é bastante mais tempo e mais gente também mais almas encarnadas mas da sexta e sétima são menos mas também atingem quando nós atingimos a frequência dessas dimensões nós vamos canalizar informações tu não precisa transcrever fazer áudio das canalizações não você vai canalizar para você ou então para o público também não importa vai canalizar informações de linhas de tempo já destas dimensões vamos dizer linhas de tempo do futuro sim do futuro porque a gente não está lá ainda vivendo plenamente mas já acessamos informações quanto mais nós elevarmos a frequência da nossa consciência quanto mais nós expandimos essa consciência mais profundamente chegam informações de dimensões superiores que poderiam ser acessadas só daqui a tantos séculos há tantos milênios mas acessamos agora e se conseguimos permanecer um determinado tempo maior nessas dimensões superiores nessa frequência superior nós vamos apressar a nossa ida para essas dimensões lembrando que a nova terra tem cinco faixas dimensionais quinta sexta sétima oitava e nona a quinta será a faixa mais baixa a mínima no mínimo nós vamos estar vibrando na quinta dimensão permanentemente mas podemos a qualquer momento a qualquer hora expandir momentos da quinta para a sexta para a sétima oitava e nona este é o segredo da nova terra não vai ser uma coisa engessada foi para a quinta e ficou na quinta não a quinta é um portal você vai ter possibilidades de seguir para outras faixas dimensionais fixa era apenas a terceira enquanto encarnados e a quarta enquanto desencarnados porque ali não tinha uma expansão grande era como se fosse um cercado tem um espaço mas é um espaço pequeno esse espaço foi aberto agora e nós podemos agora avançar de acordo com a nossa capacidade e nosso interesse também nosso aprendizado nossas experiências não há limites para uma consciência que se expande o futuro o passado vão se fundir no presente a partir da quinta dimensão o presente na quinta dimensão ele se estende para trás e para frente como um elástico o tanto que a consciência conseguia avançar não há mais o tempo linear há um tempo infinito assim como infinitas serão as possibilidades não dá ainda para imaginar a quinta dimensão com a mente da terceira dimensão é muito limitada mas veja que vocês aqui colocam nos comentários há tanto tempo há tantas semanas tantos meses tantos anos como vocês estão evoluindo rapidamente como vocês estão compreendendo as coisas ultimamente com mais facilidade aquilo que parecia tão difícil há alguns meses agora está tudo facilitado aquilo que vocês eram há um tempo atrás já não são mais porque a consciência não é a mesma e vocês são consciência como eu sou consciência todos nós somos consciência a consciência não é o nosso cérebro o cérebro faz parte do corpo físico a consciência é a nossa alma é aquilo que nós somos em essência e a partir de agora aliás já começou mas vamos sempre dizer a partir de agora não há limites confia acredite creia nisso você chegou até aqui ninguém vai te segurar ninguém pode aprisionar uma consciência uma consciência expandida jamais retroage naquilo que era antes porque é um território conquistado como se fosse um exército de antigamente que conquistava territórios e tomava para si a nossa consciência faz isso ela toma um conhecimento e toma para si ela adquire uma nova experiência aprende com aquilo e toma para si vai agregando e é assim que nós vamos ascensionar quando se fala em ascensão da alma nós vamos ser integrados à nossa versão superior então as pessoas acham que vai chegar lá e vai encontrar outro eu e vai dizer opa você é a minha parte ou a minha contraparte que prazer não nós não vamos ver outro de nós nunca apenas a nossa consciência se expande de uma forma alargada que ela abrange dois, três, quatro, cinco de nós num só você nunca vai viver a consciência do outro fractal teu e nem do teu superior enquanto não chega lá mas vai chegar um ponto lá que você vai subir a escada da mônada que você vai sim receber informações de fractais teu mais inferiores que estão experienciando coisas que vão ser passadas em tempo por ela para você mas vai mais adiante não é agora não é ainda na quinta dimensão na quinta dimensão você vai ser você você e você e você e não adianta não vai ter outro de você e aqueles que estão acima ainda tu não vai acessar porque não tem frequência para acessar um ser uma versão tua da décima dimensão por exemplo não vai tu vai acessar na nova terra aquilo que está dentro da quinta da sexta da sexta da seta da oitava e não essas nove dimensões poderão ser acessadas sim na nova terra desde que a consciência suba ao degrau ao andar de cima como se diz a partir da décima só numa outra oportunidade de ascensão quando sofrer uma nova ascensão lá adiante porque porque na décima dimensão o corpo físico quase não é mais matéria na quinta ele já é menos matéria que na terceira e na sexta ele vai ser fluidificando como se fosse uma sutileza vai ficando mais leve na sexta sétima oitava e nona ele vai se liberando da matéria densa na décima ele é praticamente transparente mas ainda tem uma forma bem leve mas ainda é forma foi falado em outras oportunidades que na décima segunda ele fica então sim praticamente quase sem matéria e na décima segunda ele é apenas uma silhueta uma silhueta uma luzinha numa forma parecida com um humanoide e mais superiores outras dimensões não sei de quanto porque não temos essa informação nós seremos apenas um uma consciência sem forma não será visível para olhos físicos e nem olhos da dimensão abaixo da décima segunda a evolução ela não para e é bom que seja assim porque vai ser divertido passando essa fase da terceira dimensão indo para a nova terra nós já saímos da dor e do sofrimento que é o que importa o sofrimento acaba acaba antes da quinta da quinta dimensão ele fica para trás não vai para a quinta dimensão não passa no portal multidimensional da quinta dimensão e estamos próximos desse ponto por isso vamos desapegar daquilo que não é bom daquilo que nos faz mal daquilo que nos traz medo insegurança preocupações não vamos precisar viver mais isso mesmo que você diga mas o mundo ali fora está de mala a pior parece tudo cada vez pior está em vez de melhorar piora não tem mais solução bom se você ficar preso ao que vai deixar de existir porque essas coisas vão deixar de existir essas coisas horipilantes ali que nós trouxeram tanto desconforto e dor todos os tempos isso não vai existir na nova terra mas eu preciso me desprender disso para ir para a nova terra se eu ficar preso a essa situação eu vou continuar nessa situação porque eu me alinho com a frequência daquilo crio a linha de tempo do exílio onde isso ainda vai continuar por isso é preciso entender que não vai demorar um século nem mil anos é agora é nesta encarnação não tem um século pela frente tem o tempo que você ainda vai permanecer na carne ou você ascensiona ou você vai embora aí provavelmente vai ser arrebatado por uma nave então agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês namaste o meu abraço e o meu abraço Obrigado.